Rivalda Uber em São Paulo paga mais de 90% do valor das corridas aos motoristas. App oferece mais vantagens aos motoristas e não tem tarifa dinâmica, iniciativa parte da cooperativa de transporte de Araraquara. A Uber e a 99 ganharam mais um concorrente no interior de São Paulo. Em janeiro, a cooperativa de transporte de Araraquara, com APA, iniciou as operações do app Bibi Mob na cidade com a promessa de repassar até 95% dos valores das corridas aos motoristas. A plataforma também não possui tarifa dinâmica. A Uber e a 99 ganharam mais um concorrente no interior de São Paulo. Em janeiro, a cooperativa de transporte de Araraquara, com APA, iniciou as operações do app Bibi Mob na cidade com a promessa de repassar até 95% dos valores das corridas aos motoristas. A plataforma também não possui tarifa dinâmica. A solução foi encontrada no Bibi Mob, plataforma lançada no Brasil em 2019 e que possui um projeto conhecido como o app da cidade. Segundo o site da companhia, a iniciativa sugere a criação de cooperativas em cidades para usar o serviço como o aplicativo oficial da região. A adesão contratual do projeto, no entanto, só pode ser realizada pela prefeitura. O projeto pode oferecer até 95% dos ganhos gerados na corrida ao motorista, informaram. A companhia ainda ressalta outros benefícios, como a movimentação da economia local, já que mantém os valores antes retidos pela empresas fornecedoras da tecnologia dentro do município. Os responsáveis pela plataforma também informam que a solução possibilita que o serviço prestado tenha melhores valores oferecidos aos clientes. Será amigos, que isso vai ser um tendência nacional? Curta, compartilha e comenta, não se esqueça de verificar os links abaixo. Rival da Uber